Hoje, no Momento Bahia. Após o Hospital da Criança Martagão Gesteira receber recursos arrecadados em shows de Ivete Sangalo, vem aí o forró solidário. O show com Belmarques terá renda revertida para o Hospital do Câncer Aristides Maltês. Também promovida pelas voluntárias sociais da Bahia, a apresentação será em maio. Confira detalhes no site da SECOM Bahia. Por falar em saúde, já começaram os procedimentos do mutirão de cirurgias para pacientes de calaguinhas e região. E atenção extremo-sul. A partir de 19 deste mês, é a vez de Porto Seguro receber ação itinerante de cirurgias eletivas. As informações no site do mutirão, mutirãodecirurgias.saude.ba.gov.br. Segundo a via da habilitação e do documento do carro, permissão internacional para dirigir. Esses são apenas alguns dos serviços oferecidos online pelo Detran da Bahia. Acesse o site do órgão e baixe o aplicativo Detran BA Mobile. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e também nas nossas redes sociais.